Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês meus amores? Mais um vídeo especial nesse canal e eu acho que é o primeiro recebido gente Então hoje eu quero mostrar tudo pra vocês, mas antes disso já aproveita Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita Já ativa o sininho também pra você receber todas as notificações E segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal Então eu quero sempre te ver aqui, comenta aqui embaixo também o que vocês acharam Se vocês já conheciam esses produtos e qual produto que vocês gostaram mais, tá bom? Bora lá e vamos saber o que tem de ótimo pra hoje, porque só tem presente bom gente Primeiro produto, eu vou mostrar pra vocês que é da BioAge Eu acredito que muitos já conhecem essa marca, já é uma marca que tem bastante tempo no mercado E eu recebi um lançamento que é o gel creme matificante ultra definição Ele é um primer na verdade, para peles oleosas, então ele é um Y-Control E eu vou fazer resenha dele no blog, ele é muito bom Eu já tenho usado ele já há algum tempo E eu tenho gostado bastante porque ele segura bastante a oleosidade da minha pele O próximo produto também da BioAge que eu recebi Esse é a galera gente, é da BioAge de Suzano, pertinho aqui da minha cidade Eu vou deixar pra vocês aqui no box de informações a rede deles, o Instagram, tudo Se vocês precisarem de produtinho da BioAge, eles mandam pra vocês E também recebi gente, esse multifuncional HD, esse daqui ele é uma base compacta Ele tem fator de proteção 50, isso é maravilhoso, dá pra você usar no dia a dia É legal que assim, se você quer uma cobertura leve, esse tipo de base é bem bacana E é bom que dá pra você retocar também durante o dia Então esses dois foram dois produtinhos da BioAge, obrigada pessoal da BioAge de Suzano Obrigada mesmo Próximo produto gente, esse daqui é de peruá A minha amiga Juliana da Mata, ela vai fazer um lançamento, no entanto é hoje ainda Hoje vai ser esse vídeo e hoje vai ser o lançamento da coleção dela E ela fez uma parceria com a S-Style, muito legal Tem até uma foto que eu postei no Instagram e vocês amaram Ela tá lançando quatro linhas de óculos, olha isso Fala sério, se não é bafônico isso Quatro óculos né, e duas de acessórios E eu achei muito legal Ju, parabéns amiga E hoje é o lançamento da coleção, então sem dúvida eu vou mostrar tudo pra vocês também lá nos stores Ah, e quem não me segue lá no Instagram, me segue lá Sui Sartorato E vai ter o lançamento também pra vocês conhecerem essa coleção Um beijo minha amiga, muito obrigada Próximo, gente, essa daqui são peças lindas que eu recebi da Lisbele Falando nisso, tá rolando sorteio lá no meu Instagram Então se você ainda não está participando, dá tempo Porque até o dia 31 desse mês é que vai estar rolando Então se você ainda não participou, Sui Sartorato Vai lá, tem algumas regrinhas e você consegue participar Deixa eu mostrar pra vocês, olha essa blusinha que coisa mais fofa Ela é bem molinha, ela tem essa parte de renda, a transparência, ó, tá vendo? E o lacinho que também está super em alta Mas eu achei ela muito minha cara, né gente? Ela é muito assim, muito dengozinho Próximo é essa bermuda aqui, também está super em alta Bem destroyer, ela toda rasgadinha, toda desfiada Na verdade é uma cintura média Nem tão alta e nem tão baixa É uma cintura ideal pra usar bermudinha E ela é linda, linda, linda Então muito obrigada, Lisbela Obrigada mesmo, eu amei essas peças, amei esses looks Mas ainda quem não estiver participando do sorteio, vai lá Que esse sorteio está bem legal porque é de blazer Então dá pra vocês irem lá, ficarem super chique agora Para primavera, verão Próximo, gente, também são roupichas E eu amei esse conjuntinho, né? Da loja Spin, também aqui da minha cidade Eles têm confecção própria Esse daqui é um blazer, tá vendo? Eu achei muito fofo esse daqui E vem uma bermudinha junto, ó, que é conjuntinho Muito fofo, gente Mas eu amei esse look Obrigada, pessoal da Spin Store Vou deixar também no box de descrição aqui pra vocês Obrigada mesmo, amores Deixa eu colocar a cadeira pra trás Senão eu não consigo entrar aqui com a caixa Essa caixa eu recebi da minha amiga Sayuri Ela tem até um canal aqui também no YouTube E eu vou deixar também no box pra vocês E ela me mandou uma caixa recheada de produtos lá do Japão Tem até já um vídeo que eu falo sobre dois protetores Que são esses daqui, ó E eles são maravilhosos E tem até já videozinho deles aqui no canal Que são dos meus cinco protetores Que eu mais amei E vamos lá, né, gente Veio uma necessarzinha Que na verdade tá cheio de produtinho aqui dentro Mas eu acabei despejando tudo Porque senão ia ficar meio que difícil Esse daqui é uma goma de esfoliar Então quando você passa Essa nem parece Aí você vai fazendo os movimentos Ele vai formando assim, tipo um farelinho E ele vai esfoliando todo o seu rosto Eu achei muito legal Tem cheirinho de morango Meu, ele é muito bom, muito bom, muito bom Esses daqui vieram três desses Esse é um hidratante labial de menta Ele é muito bom E eu tenho usado ele todos os dias de manhã e à noite À noite pra dar aquela boa hidratada nos meus lábios Mas antes de passar o batom Principalmente o líquido mate Eu acabo passando ele também Pra dar aquela hidratada E depois entrar com o batom Eu amei esse daqui, amiga Esse daqui eu ainda não usei Mas esses são detergentes pra lavar pincéis Falando nisso, eu preciso lavar os meus pincéis Esses dois aqui, ó, tá vendo? Tudo em japonês Nunca que eu ia saber que era pra isso Graças ao bom Deus, a minha amiga Sassá É que ela me falou o que era isso daqui, gente Esse daqui eu já usei E eu quero fazer resenha dele Que na verdade ele é uma máscara de cílios Quando você abre Ele tem alguns pelinhos assim, ó Na pontinha E ele vai dando um volume especial Assim, nos cílios É bem legal E ele vem dentro dessa caixinha aqui, ó Tá vendo? Esse daqui é um lencinho umedecido Que ela envolveu tudo no pacotinho Olha que fofa Dois mil anos depois E aí, ó, tem esse daqui Que é um lencinho umedecido Então dá pra você utilizar o da Biore também Que é maravilhoso E esse daqui, ele é pro corpo No dia de calor Então você pode usar esse daqui Que é bem legal São tantos produtos que ela me mandou Esse daqui, ele é tipo Uma máscarazinha hidratante Sabe? Que você coloca no rosto assim Pra dar uma hidratadinha E eu tô louca também pra usar esse daqui E eu não sabia nem que existia tudo isso Esse daqui, ele é uma borrachinha Quando você caga na maquiagem Você passa ele que ele apaga Ainda não testei Vou testar ainda, amiga E eu vou contar pra vocês Se esse negócio funciona de verdade ou não Tem esses dois aqui Que são hidratantes labiais também Ainda não testei Vamos testar Aí tem esse daqui, ó Que é um delineador em gel Que ela falou que não sai, gente Eu ainda vou testar também pra vocês Ele é retrátil, ó Que diferente isso daqui Né? Um delineador assim Esse daqui, ele é em gel E ele é pra delinear os olhos E pra finalizar, gente Veio esse daqui Que, amiga Eu não lembro pra que que é E eu não acho onde você escreveu Então quem souber O que é isso daqui, ó Escreve aqui pra mim Porque eu não lembro Gente, esses foram os meus maravilhosos produtos Que eu recebi nesse mês Fiquei muito feliz Porque é o meu primeiro vídeo de recebidos aqui E eu tô feliz demais Então quem quiser me mandar presente Pode mandar mensagem aqui embaixo Que eu te mando a minha caixa postal Pra vocês me mandarem presente É muito especial a gente abrir E ver essas coisas Parece criança, né? Mas é bem gostoso mesmo Tô gostando muito E eu amei Obrigada a todos que me mandaram presente Espero que vocês tenham amado esse vídeo Se gostaram Não esquece de dar aquele gostosinho, gente Comentar aqui embaixo também Se vocês já conheceram algum desses produtos O que vocês mais gostaram E eu espero que realmente Vocês tenham amado esse vídeo Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau